O DRAGÃO DE OURO Aplausos do Anderson Galeno. O DRAGÃO DE OURO Olá, muito boa noite. Com a enorme felicidade que eu recebi esse DRAGÃO DE OURO. Então, quero agradecer a todos os meus companheiros e todo o Futebol Clube do Porto por esse DRAGÃO DE OURO. Então, dedico a esse prêmio a toda a minha família, principalmente a meu pai, que não está hoje na terra, mas está no céu. Então, tenho certeza que ele está orgulhoso de mim. Boa noite a todos. Obrigado.